Você já doou sangue alguma vez? Cada doação pode salvar até quatro vidas. Hoje, dia mundial do doador de sangue, o Hemocentro do Estado pede ajuda da população, pois está enfrentando uma queda de 30% no número de voluntários. É que as baixas temperaturas afastaram muitos dos que costumam ser solidários e doar sangue aos Hemocentros. E sem doador, os estoques também baixaram. Menos de 2% da população brasileira doa sangue, de acordo com o Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, a queda de temperatura dificulta ainda mais a situação. Mas a Marlete não se intimida com o frio. Para quem doa, é gratificante. A gente sabe que é importante porque se sabe da falta de sangue que tem. É um gesto que é muito simples, não é demorado. E a gente sabe que é importante para tantas pessoas, salvar tantas vidas. O Hemocentro Gaúcho, que abastece os bancos de sangue de 48 hospitais conveniados no Estado, precisa de pelo menos 1.500 doadores por mês. Esta é a primeira vez que a Camila doa sangue. E não vai ser a última. Faz tempo que eu quero doar, mas nunca tive a possibilidade. Depois engravidei e agora achei que era o momento de doar. Veterano em doação de sangue, o Jorge é um dos muitos anônimos que salvam diariamente vidas sem pedir nada em troca. Eu dou sangue desde os 18 anos. Estou com 47. E ao mínimo uma vez ao ano eu faço a doação. E hoje especificamente estou doando para uma colega. Então a gente sempre deixa uma reserva em caso de emergência. Mas normalmente eu dou uma vez por ano. As pessoas têm ainda mitos com relação a isso. Que engorda, que vicia, que emagrece. Enfim, nós buscamos o esclarecimento das pessoas. Podem doar pessoas entre 16 anos e 70 anos incompletos. A pessoa tem que estar com uma saúde boa, não pode estar gripada, não pode estar grávida. Enfim, são uma série de critérios que a gente verifica na entrevista anterior à doação. Para saber como doar, no site www.hemocentro.rs.gov.br tem mais informações. O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre também está com os estoques em baixa. Por mês, o HPS tem uma demanda de cerca de 400 bolsas de sangue. O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre também está com os estoques em baixa. O Hospital de Porto Alegre também está com os estoques em baixa.